Sou guarda-meiador do Siqueira Campos e se estou do lado do Toninho, que ainda está deputado federal, porque na verdade ele é do povão e eu senti isso na pele, porque eu fui criado em vila, moro em vila e respeito o povo das ilhas e qualquer outro departamento, mas principalmente do povo mais sofredor. E vi no Toninho um cara, um homem humilde e com certeza ele está com o povo e não vai negar. E o povo não vai se arrepender de votar nesse homem que vai trazer, que não vai ficar só prometendo. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Tamo junto, Toninho. Toninho Vantcher, o trabalho que resolve.